Cara, e o clássico, a gente acha que o jogo é vencido, né, no jogo mesmo, né, amanhã, mas ele é vencido no trabalho diariamente aqui, né, então a semana já foi pensando no Atlético, né, então desde o início da semana o nosso pensamento, o nosso treinamento era como se fosse o Atlético, então correndo, se dedicando, né, pra estar vencendo o clássico desde o início da semana, né. E a gente espera que a gente possa colocar tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi conversado, acertado, né, pra amanhã também, né, que a nossa estratégia, né, no jogo de amanhã, ela seja bem, né, colocada ali, bem, bem colocada no jogo de amanhã, que a gente faça um grande jogo, né, e tem um gosto especial, né, todo mundo gosta de jogo, de jogo grande, eu acho que todo, todo garoto, né, na sua infância, ele sonha em se tornar um jogador de futebol, querendo participar de momentos como esse, né, ele se imagina ali no campo lotado, no estádio lotado, né, todo mundo vendo, todo mundo assistindo, no jogo grande, né, então é um sonho, né, e na verdade todo jogo, ele acaba sendo um sonho realizado nosso, né, a gente tem que entrar com isso, como se fosse um sonho, né, viver esse sonho, desfrutar desse sonho e dar o nosso melhor também, né, então é isso que eu falei, tem um sabor especial, tem um gosto especial por ser clássico também, por tudo aqui que eu falei, né, todo mundo vendo, todo mundo assistindo, a repercussão que traz também, né, pro jogo, e a gente sabe de tudo isso, né, a gente sabe, então é entrar tranquilo, né, e que a gente possa estar bastante tranquilo, concentrado principalmente, eu acho que esses jogos aí são decididos em concentração, quando a gente está concentrado para fazer o que a gente treinou, para realizar tudo aquilo que foi destinado a nós e consegue colocar ali em campo, eu acho que grande chance da gente sair com resultado positivo, né, então, para falar do Atlético aqui, acho que não tem necessidade, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, do elenco que foi montado, né, é montado o elenco para brigar, né, entre as principais equipes aí do país, a gente sabe disso, e para a gente sempre é bom fazer jogos como esse também, né, porque a gente pode demonstrar também que a nossa equipe, ela pode brigar de igual para igual com qualquer equipe, né, então, é isso que a gente quer mostrar, é mostrar a nossa força, né, como a gente vem mostrando ano a ano, né, então, é isso, cara, tem a motivação, lógico, do clássico, tem o gosto especial, a gente tem que entrar e jogar futebol, porque não adianta a gente entrar ali, né, e, ah, é clássico, né, jogo bom, jogo grande e não fazer nada, né, então, a gente tem que sair dali com o gosto de, opa, eu dei o meu máximo, eu fiz aquilo que foi treinado, né, e aí a gente sai até com aquele ar de, poxa, eu fiz o que eu podia fazer, então, esse vai ser o nosso espírito amanhã, para entrar e dar o nosso melhor, né, o nosso 100% aí, porque a gente dá essa alegria para o nosso torcedor.